Sexta é dia do mal Já deixei avisado, já tá tudo preparado Hoje ninguém volta bem Zap, zap, lotado O time foi escolado, 90% vem O rolê foi confirmado, tem baile pra todo lado Só quero ficar legal Não faz sentido Está na área DJ João Paulo PR Música 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 Caralho! Pé, gente! João Paulo, você imagina! A gente cria! Naquela batida que pisca a xereca dela Então joga a bunda no chão Com o copo na mão Só não derruba não, novinha Então joga a bufeta no chão Com o copo na mão Só não derruba não, novinha Então joga a bunda no chão Com o copo na mão Só não derruba não, novinha Sentadinha na vida Da, 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 na que cantinha, a novinha Da, 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 na que cantinha, a novinha Da, 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 na que cantinha Esse bagulho tá foda